E o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, falou sobre a participação no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania afirmou que o Brasil aproveitou a participação no Conselho da ONU para mostrar que o país é capaz de contribuir para a promoção e a proteção dos direitos humanos. Silvio Almeida ainda lembrou que a posição do Brasil é pelo diálogo no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. É uma posição que prioriza a abertura de espaços de diálogo, de conversação, de compreensão, que é a única forma, na verdade, de encerrar um conflito dessa proporção. É chamando as pessoas para conversar, mas nunca transigindo com violação dos direitos humanos. Ao citar o caso dos trabalhadores encontrados em situação de trabalho análogo à escravidão em Vinícolas, no Rio Grande do Sul, o ministro destacou que vai se reunir com a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Vamos conversar a respeito da possibilidade de uma revisão do Plano Nacional, que foi o segundo Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, e verificar como é que nós podemos fortalecer esses aspectos que me referi anteriormente. E aí, obviamente que nós estabeleceremos uma conversa também com outros setores do governo que são responsáveis diretamente pelas ações contra o trabalho escravo.